Olá, hoje é segunda-feira, dia 12 de julho. Eu sou o Padre Gustavo e estamos aqui mais um dia, mais uma semana, começando sempre iluminados pela luz da Palavra de Deus. Já peço que você deixe o seu joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vamos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, para acolher a Palavra do Evangelho. Mateus, capítulo 10, versículos 34 até o capítulo 11, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sória. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E chegamos ao final dessas instruções dadas por Jesus aos seus discípulos. E hoje, até assusta ouvir algumas palavras que Jesus diz, que não veio trazer a paz, mas a espada, que veio separar pai de filho. Mas é preciso entender aquilo que Jesus quer dizer com essas palavras. Jesus está falando da decisão que nós precisamos tomar. A decisão de colocá-lo em primeiro lugar, acima de todas as coisas, até das coisas boas e importantes da vida. Mas entendendo que ele é melhor e mais importante ainda. Por isso, se for preciso, por causa de Jesus, romper com a nossa família, é preciso fazê-lo. Porque a nossa relação com Deus precisa estar acima dos nossos laços humanos, por mais profundos que eles sejam. E aquilo que Deus está querendo nos mostrar, através dessa palavra, é que todos os nossos relacionamentos, tudo que nós temos nessa vida, precisa ser colocado abaixo do nosso relacionamento com o Senhor. E essa decisão nós precisamos tomar. Quando nós, enquanto pai, enquanto mãe, amamos mais os nossos filhos do que a Deus, a coisa não vai bem. Quando nós amamos as coisas mais do que a Deus, a ordem está invertida e a confusão está feita. O que Jesus está querendo pedir para a gente, lógico, não é para a gente abandonar a nossa família, não é para a gente arrumar confusão, mas para a gente ter essa clareza de submeter todas as pessoas, todos os outros amores, por mais bonitos que eles sejam, por mais autênticos que eles sejam, mas submetê-los ao amor de Deus. No fim das contas, esse é o amor mais importante. E só quando nós entendemos isso e amamos a Deus mais do que o nosso casamento, mais do que os nossos filhos, mais do que os nossos pais, mais do que as melhores amizades, quando nós colocamos Deus como a prioridade maior da nossa vida, as coisas vão se encaixar e se encaminhar. Então que nós tomemos essa decisão, que não tenhamos o coração dividido. Quantas vezes nós deixamos as coisas do Senhor, o tempo a Ele dedicado, o serviço de Deus, para cuidar de coisas humanas. Lógico, a nossa família precisa do nosso tempo, da nossa atenção, tudo isso é óbvio, mas é para a gente olhar o nosso coração e perceber qual é o mais importante e que prioridade nós temos dado a esses amores da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Uma abençoada semana e fique com Deus.